Quando você decide comprar equipamentos eletroeletrônicos, como por exemplo, uma impressora, um celular, um computador, entre outros equipamentos, você faz isso para que possa usufruir de suas funções. Não apenas você, mas muitas pessoas também fazem isso. Mas acontece que chega um momento que aqueles produtos, após serem usados por algum tempo, podem quebrar, se tornar obsoletos ou ultrapassados, perdendo sua utilidade. E então, a alternativa torna-se conseguir equipamentos novos para suprir seus desejos e poder desfrutar mais uma vez os benefícios proporcionados por eles. Porém, aqueles equipamentos não utilizados podem se tornar resíduos, e isso implica em um aumento da geração de resíduos eletroeletrônicos, que segundo dados divulgados por uma estimativa da Organização das Nações Unidas, pode chegar a um valor de 50 milhões de toneladas geradas no mundo, em 2017. A partir disso, uma das possíveis destinações existentes é o descarte, ou se formos um pouco mais além, podemos encaminhar estes resíduos para reciclagem. No entanto, ainda há outro caminho que nós iremos abordar neste documentário. Uma das pessoas mais renomadas no assunto desenvolvimento de novos produtos a partir de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, é Gilberto Vieira Mendes, um artista plástico do município de São José dos Campos, em São Paulo. É idealizador e coordenador do projeto Arte Reciclável, que tem como princípio incentivar a criatividade e utilizar a arte como forma de conscientização ambiental para as pessoas. E para buscar mais informações sobre o trabalho realizado por ele, nós vamos entrevistá-lo. Esse trabalho começou em 2011, em abril de 2011, foi na entrega de um trabalho da minha filha. Era um domingo à tarde, ela precisava acabar uma maquete, uma plataforma e prolifera. Faltou alguns conteúdos e nós saímos para procurar no mercado, não encontramos. E produzimos com material de resíduo eletroeletrônico. E no final do trabalho da entrega, o trabalho dela, houve um interesse muito grande das crianças, professores e público em geral. E aí eu comecei a criar peças com mais elaborado e sempre nessa pegada do resíduo eletrônico. Com nove peças eu consegui uma entrevista na emissora local e aí deu uma visibilidade magnífica. Na época eu tinha uma empresa de consultoria de informática, que eu fechei. Sobrou muito material, caminhei para as escolas técnicas, doei para entidades cooperativas de transformação material. E o que sobrou foi o que eu utilizei nesse trabalho nosso. E hoje em dia, com a visibilidade, esse material me chega todo dia. É doado diariamente. O excesso eu repasso para a cooperativa parceira. A mente criativa, não só para a arte, nós podemos aplicar em diversas áreas do conhecimento. No nosso caso, nós aplicamos na capacidade criativa, capacidade de desenvolver talento em outras pessoas, que elas possam ter essa habilidade e reverter na área profissional, qualquer área do conhecimento. A parte de educação ambiental, que eu só utilizo o material reciclado, tudo de baixo custo, simples, e que você agregue valor no que ia ser um transtorno, no caso do meio ambiente. A parte de desenvolvimento social, a aplicação dessas ideias na educação, seria na parte de criando experimentos de física com resíduo eletrônico, aplicando aquela capacidade criativa na minha área de exatas. E trabalho com comunidade carente, associações, trabalho com acessibilidade, atendendo o público especial. Eu tenho muitos convites de universidades públicas, como eu sou funcionário público, eu consigo ir a serviço e gerar uma renda de áreas. Empresas privadas me chamam, aí é cobrado cachês, que eu reverto para pesquisa e desenvolvimento, para fazer um projeto. E as escolas, em geral, têm tido uma boa aceitação também, particulares e públicas. Recurso financeiro. Como que é mantido atualmente? Com venda de algumas peças, mas não é o certo, porque eu tenho meu tempo limitado. As peças que eu disfarço, eu não consigo replicar outras, são únicas. Mas algumas vale a pena, até ser sacrificado, porque vai para fora do país. Não, pelo contrário. Hoje estou tendo uma aceitação muito grande, porque as peças vão limpinhas, bem apresentadas, então não é como o resíduo úmido, né? Isso é muito mais visto por ser reciclado. Valoriza muito mais o reúso. As pessoas querem coisas personalizadas, né? E as ideias agregadas a esse material que é, não descarte, então, eles valorizam muito. O material em si, o resíduo eletrônico, ele é muito prejudicial ao meio ambiente. Principalmente tubos, telescópio, lâmpadas, né? Como a gente é da área de eletrônica, a gente já sabe o que é e o que não é. O perigo é você usar, não estar utilizando a segurança pessoal, né? Dos equipamentos de segurança, no que você está cortando placas, ou quebrar alguma lâmpada que tem vapor de mercúrio, muito prejudicial. Como a gente já tem esse conhecimento, você evita esse tipo de trabalho. Mas, quando tem que fazer uma serra, furar alguma coisa, eu sempre uso o perigo. Eu uso máscara, óculos, para proteção pessoal. Então, tem que ter esse perigo. E atenção, principalmente o descarte que sobra disso, né? O descarte que seja feita a separação dentro de casa. Se não fizer isso, vai para o lixo. Vai para o lixo comum, para o aterro, né? Então, aí se perde o que tem de valor nesse material. E o resíduo eletroeletrônico é muito rico. Nós temos muito para que possa ser explorado desse resíduo, evitando que se tire novo o material da natureza. Além do Gilberto, há também a Nana Reine, de Mariporã. Uma artista plástica que trabalha com artesanato feito principalmente com resíduos. Sobretudo, com os de equipamento eletroeletrônicos. E ela nos conta como iniciou o seu trabalho. Eu tinha que começar a procurar um outro emprego. Era final de semana. Eu falei, bom, vou aproveitar, vou imprimir uns currículos. Eu fui começar a imprimir e começou a dar pau. Aquilo me irritou tanto, mas tanto. Foi um acesso de fúria. Eu peguei o cabo e puxei com tudo. Ele rompeu um pedacinho e eu vi que dentro tinha umas coisas coloridas. Eu nunca imaginei que teria cor dentro de um cabo que era bege. O cabo da impressora tem as cores do arco-íris. A fiação dele. É a coisa mais linda. Então eu peguei uma tela. Foi a minha primeira tela com lixo eletrônico. Quando ela iniciou o desenvolvimento destes trabalhos, procurou por informações a respeito dos componentes, quais poderiam ser utilizados devido a periculosidade. E ressalta que apesar do grande potencial existente, algumas ferramentas são caras, especialmente no Brasil. E que o trabalho com estes materiais deve ser feito de forma correta, pois é minucioso e exige o uso de EPIs. E cuidado para chegar a um resultado bem feito e com segurança. Seu trabalho foi divulgado através de uma matéria no canal do G1. E foi ganhando cada vez mais visibilidade, sendo convidada para realizar oficinas em diversos lugares, como na Campus Party de 2009. Considera que a aceitação das pessoas pelo seu trabalho é muito boa, e que inclusive se motiva pela procura e pelos elogios e convites que recebe. Esses dois artistas são exemplos de pessoas que trabalham com resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, transformando em novos produtos com valor agregado. E apesar da aceitação por parte de muitas pessoas, ainda faltam incentivos, principalmente econômicos, a esta atividade que pode gerar um impacto positivo ao meio ambiente. A questão do desenvolvimento de novos produtos a partir de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pode ser sintetizada pelo ícone do trabalho da Naná. O ícone do meu trabalho é o coração, a placa. Isso significa o que? Amor à tecnologia e ao lixo que ela gera, transformado. O ícone do meu trabalho é o coração, 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 o